Salve, salve, galerinha do YouTube! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa saga com o Real Madrid no FM20. Esse é o nono episódio aqui da série, galerinha. Hoje teremos jogos contra o Ganks, Atlético de Bilbao e Atlético de Madrid, hein? Dois pelo Campeonato Espanhol e um pela Champions League. Beleza, galerinha? Quando chegar no dia do jogo eu volto com vocês aí no vídeo, beleza? Tamo junto! Voltamos, galera, no dia do jogo aqui pela UEFA Champions League. Vamos enfrentar o Ganks, né? A gente tem a probabilidade de 1,57% de chance de ganhar o jogo. Tamo em primeiro lugar no grupo, né? Seguida de Paris Saint-Germain e Celtic, o Ganks é o quarto colocado. A gente tá uma forma excelente, né? Nós tem a baixa aí do Ascensio, né? Que ele tá machucado. Tony Cross também é dúvida, não tá com o calcanhar magoado. E beleza, galera. Vamos aí jogar contra o Ganks fora de casa, né? Vamos jogar fora de casa aí pelo grupo D da UEFA Champions League. E bora lá pro jogo. Vamos aqui tá escolhendo o elenco, né? Vamos aqui fazer uma escolha rápida. O time que vai a campo vai ser Mendy, Ramos, Varane e Carvajal. Ali na zaga, né? Courtois no gol. Casemiro e Valverde fazendo as vezes de meias centrais ali. Ramos Rodrigues de meia armador, né? Hazard pela ponta esquerda. Bale pela ponta direita. E o Benzeman no ataque. Beleza. E bora lá, Real Madrid. Pra cima deles. E vai começar aqui a partida, mano. Jogando fora de casa aí. Só vamos. Bora lá. Vamos aqui no... No vestiário. Pedir uma marcação aqui. Vamos entregar o de junta aqui a... A palestra. E bora pro jogo. Bora pro jogo. Os times entrando em campo aí. Ganks. Ganks e Real Madrid. Pela UEFA Champions League. Bora lá. O lance de perigo aí. Ganks com a bola. Os caras vão tocando a bola. Benzeman recuperou. Inverteu o jogo pro Beio. Beio bateu pro gol. Bela defesa do goleiro. Tá caindo o mundo, né? Lá no... Lá no estádio do Ganks, né? Tá uma chuva. Vamos aqui pedir uma concentração pra equipe. O jogador deles já recebe em cartão amarelo. Vamos que vamos. Mais um lance de perigo. Mendy cobra o lateral. Sérgio Ramos sai jogando. Tocou no Mendy. Mendy achou bem Rames. Que fez o lançamento, mas perdeu a bola. Raza de com ela. Vai levando. Perdeu a posse de bola. Goleiro tá com ela. Chutou pra frente. Já ligou um contra-ataque aí pro... Pro Ganks. Vamos lá. Os caras vão tocando bem a bola aí. Lá vem os caras com perigo. Bom desarme do Valverde. Recuperou bem a bola. Varane. Varane achou bem o Bale. Bale vai carregando. Vai trazendo pro meio. Bateu pro gol. Passou muito longe. Beleza. 15 minutos do primeiro tempo. Vamos pedir uma concentração pro time. Até agora 0x0. Mais um lance de perigo aí. Vamos ver o Ganks. Vão tocando bem a bola. Fez uma inversão. Cavarral domina ela. Tocou no Rames. Rames devolveu no Bale. Bale fez uma linda finta. Bateu pro gol. Pra fora. Bom lance aí do Real Madrid. Vamos lá. Escanteio pro Real. Cruzou. Bateu. Rebote. Bezema. Será que tá impedido? Opa. Vai ver o VAR. Vamos ver. Vamos ver a decisão. Gol anulado. Gol anulado. O Hazard tava bem impedido, né? Vamos lá. 33 minutos do primeiro tempo. Mais um lance de perigo aí. Agora pro Ganks. Cruzou na área. Sérgio Ramos afasta. Rebote fica com o Bale. Bale vai arrumando o contra-ataque. Vai carregando o Bale. Perdeu a bola. Vamos time. Vamos time. Boa Varane. Cavarral. Cavarral lançou pro Bale. Bale vai conduzindo ela. Cruzou na área pro Hazard. Gol. Gol. Eden Hazard. É o sexto gol da temporada. Do Hazard. Uma bela assistência do... Do Bale, né? Pela ponta direita ali. Passou bem pelo zagueiro. Chegou na linha de fundo e cruzou na cabeça. Na medida, né? Pro Hazard. 1x0 aí pro Real Madrid. Fora de casa. Simbora. 40 minutos. Vamos pedir mais pro time. Pro time atacar mais um pouco. Fim do primeiro tempo aí, galera. Tamo jogando bem. Tamo vencendo por 1x0. Gol do Hazard aí. Aos 34 minutos. Praticamente a gente... Vai... Vai se classificando aí no grupo, né? No grupo do... No grupo aí do... Da Champions League. Já tamo na próxima fase, praticamente. Vamos lá. Bora lá no vestiário. Vamos entregar aqui, ó. Adjunto a palestra. Terminar. E... Bora começar o segundo tempo. Beleza. Começou aí o segundo tempo. Até agora, nenhum lance de perigo. Ela vem o Genks aí, ó. Na cobrança de falta. Courtois fica com ela. Courtois já tenta o lançamento ali pro Bale. Bale já vai carregando ela. Tocou bem pro Benzema. No ataque. Benzema inverteu o jogo lá pro... Raza de rádio bateu. Que defesa do goleiro. Linda defesa, hein? Vamos lá. Agora um escanteio aí. Rames Rodrigues na bola. Cruzou. Afasta o zagueiro. Sobrou no Bale. Bale cruzou. Na cabeça de Rames Rodrigues. Gol! Primeiro gol do Rames Rodrigues aí pelo Real Madrid, mano. Na temporada. Bom, belo gol aí. De cabeça. Né? Mais uma assistência pro Bale aí, ó. Bale achou bem o cruzamento. Rames Rodrigues de cabeça. 2x0 Real. Só vamos. Vamos pedir mais aqui. Agora o Genk saiu no lance de perigo. Boa. Valverde, Rames Rodrigues. Fez um lançamento. Afasta a zaga. Sobra ficou com o Hazard. Hazard vai conduzindo a bola pela ponta esquerda. Passou fácil pelo marcador. Chegou na linha de fundo e o goleiro defendeu. Nossa, ele ia fazendo tudo sozinho, mano. Vamos lá. Lá vem o Genk. Boa, Cavarral. Bom desarme. Tá aí o lance, né? Pra ver se foi gol ou não. E não foi gol, né? Beleza. Mais um lance aí com o Genk. Recuperamos a bola. Arrasar de com ela. Fez o lançamento no Benzema. Se o Benzema pegar aí é perigo, hein? Benzema bateu. Defendeu o goleiro. Boa. Vamos lá. 65 minutos de jogo. Mais nenhum lance. Vamos pedir... Beleza. Rames Rodrigues na cobrança. Cabeceia pra fora o Varane. Vamos lá. 69, 70 minutos de jogo. Fazer aqui uma substituição. Fazer uma substituição aqui rápida. Tirar o Aiden Hazard. Colocar o Timo Werner. Tirar o Mendy. Colocar o Marcelo. Deixa eu ver outra substituição. Tirar o B e colocar o Isco. Deixa eu arrumar aqui o... Tá certo. Deixa eu ver o Isco. Certo também. Beleza. Bora lá. Bora dar continuidade aí. Tá terminando o jogo. Tamo vencendo por 2x0, né? Gols de Raza de Rames Rodrigues. Fizemos as orações. Vamos lá. 86 minutos. Até agora nenhum lance de perigo. Vamos pedir pro time avançar mais. 4 minutos de acréscimo. O juiz deu. Mais um lance de perigo aí no finalzinho do jogo. Cruzamento do Isco. Gol do Benzema. Gol. O Benzema marca o seu décimo terceiro gol na temporada. Uma linda assistência de Isco, mano. O Isco quase faz um golaço, né? Mas a bola sobrou pro Benzema ali. O Benzema meteu o gol. 3x0 aí. Vencemos o jogo, galera. 3x0. Tivemos 29 arremate, né? 16 na direção do gol. 54% de posse de bola. Tivemos 9 escanteio. Vamos lá no vestiário. Dar aquela palestra. Beleza. Bora continuar. Vamos avançar aqui. Beleza. Aqui tá os jogos da... Os jogos da Champions League, né? O Napoli venceu o Leão por 3x2. O Galatasaray empatou com o Liverpool. O Atlético de Madrid perdeu pro Chelsea. O Leipzig empatou com a Inter. O Dortmund venceu o Olympiacos por 2x0. O Paris Saint-Germain perdeu pro Celtic. Que se complica aí no grupo, né? No grupo da gente aí. No grupo D. Né? Uma... Uma vitória... Uma vitória que não era esperada, né? O Celtic venceu o Paris... Todo poderoso Paris Saint-Germain aí por 3x1. E nós fizemos nossa lição de... Nossa... Nossa lição de casa, né? Bem dizer. Vencemos o Ganks por 3x0. E beleza, galera. Já já voltamos aí no próximo jogo aí. Tamo junto. Voltamos, galera. No dia do jogo aí contra o Atlético de Bilbao aí pela... La Liga. La Liga aí, né? Nós vamos jogar contra o Atlético de Bilbao. A gente... Tem uma probabilidade de vencer o jogo, né? Tamo em terceiro lugar no... Na La Liga. Né? Eles tão em quarto. Então é... É praticamente jogo de 6 pontos, né? Quem vencer... Assume a liderança, né? Assume a liderança, já que o Barcelona jogou, né? E torcer pro Atlético de Madrid perdeu o seu jogo. A gente tá numa forma excelente. Nossa baixa é um ascensio, né? E o Cavarral foi soltar suspenso. Beleza? Bora que tá escolhendo o plantel. Bora que tá escolhendo o plantel. Vou fazer uma escolha rápida. E lembrando, galera... É... Vai ter jogos pela seleção. E vai demorar um pouco pra... Pra passar os dias. Então eu vou trazer bem resumido mesmo. O... Só os jogos, né? Porque... A nossa meta é pelo menos ficar só uma temporada no Real Madrid. Ficar só uma temporada no Real Madrid. E começar uma nova série, né? Uma nova série aí que o time já tá escolhido, né? Vai ser o Palermo. Vamos jogar na quarta divisão com o Palermo da Itália, né? O Palermo que... Que caiu pra quarta divisão. Foi punido aí pela confederação italiana. Por... Por finanças, né? Por muitas dívidas. Aí os caras caíram pra quarta divisão. O Palermo que teve grandes craques aí. Como o Dybala. O Cavani. Vários jogadores passaram pelo Palermo, né? E ainda vai começar uma nova série. Eu vou estar fazendo o mais resumido possível. Essa saga com o Real Madrid. Porque nós estamos terminando a temporada logo. Pra gente... Dar continuidade... Numa nova série. Beleza, galera? Tamo junto. Bora lá. Bora enviar os jogadores aqui. E bora pro jogo. E vai começar o jogo aí. Vamos jogar fora de casa aí, né? No estádio do Bilbao aí. No Samanés, né? Bora lá. O Atlético de Baldo tem jogadores interessantes aí. Tem o Raul Garcia. O Inak Williams, né? Tem o Muniain também. Tem vários jogadores bons aí. O Aduris também é bem conhecido. Mas vamos lá, mano. Vamos lá pro vestiário. Vamos fazer aquela marcação nos jogadores dele. Vamos entregar aqui o adjunto. Terminar a conversa. E... Bora pro jogo. Vamos jogar aí... Nossa segunda partida aí na... No vídeo de hoje. Contra o Atlético de Bilbao. Aí começa o jogo. Pedir uma concentração aqui pra equipe, né? Simbora. Um lance de perigo aí. Vamos ver se é pro Atlético de Bilbao ou pra gente. Beleza. O Atlético de Bilbao vai tocando bem a bola. Devolveu no goleiro. Vamos ver aí. Chutão do goleiro pra frente. Mendy ganhou bem a bola. Hazard devolveu no Kroes. Kroes devolveu no Casemiro. Casemiro tocou no Rames. Rames por Bale. Bale bateu pro gol. Que golaço! Gol! Galete Bale! É o sexto gol na temporada. Assistência de Rames Rodrigues aí, mano. Bale tá se mostrando um jogador muito importante aí, né? Nessa saga nossa aí com o Real Madrid, mano. E eu que no começo da saga queria vender ele, né? Mas ele tá se mostrando um... Um bom jogador aí. Na ponta direita ali do Real, mano. Beleza, gol do Bale aí. Vamos pedir mais. Beleza, 20 minutos de jogo. Nós tivemos seis finalizações. Mais um lance de perigo. Vamos lá. Varane. Tocou bem no Sérgio Ramos. que tocou no Varane. Casemiro, Crois. Lançou bem um pro Bale. Bale passou pelo zagueiro. Bateu pro gol. Na mão do Naim. Mais um lance de perigo. Bendy, Sérgio Ramos. Sérgio Ramos vai conduzindo bem a bola. Lançou pra quem, Sérgio Ramos? Beleza, sim. Se nós roubar a bola aí, complica pros caras, hein? Boa. Lançamento aí. Mas não deu nenhuma jogada. Coutoar fica com ela. Tranquilidade. Coutoar já saiu jogando ali com o Varane. É de Militão. Varane. Casemiro. Boa bola no Benzema. Casemiro com ela. Tocou no Rames. Bale. Bale encarou a marcação. Bateu colocadinha pra fora. Vamos pedir pro time avançar mais. Beleza. Mais um lance de perigo aí. Agora é com o Atlético de Bilbao. Os caras vêm no contra-ataque aí, mano. Benatia lançou. Ináquio William. Nas costas da Zaga. Vamos ver. Coutoar faz uma mirilha antidefesa. Boa. Boa defesa aí, mano. Vamos lá. Escanteio pro Atlético de Bilbao. Muni aí na cobrança. Vamos ver. Cruzou na área. Boa, Sérgio Ramos. Afastou bem. Benatia com ela. Boa, Mandy. Isso aí, mano. Curidade. Terminou o lance. Tá quase terminando o primeiro tempo. Simbora. Fim do primeiro tempo, galera. Gol do Bale aí aos nove minutos. Tamo jogando bem, né? Atlético de Bilbao tá levando perigo também. Tá jogão, tá jogão. A gente teve... Chitamos cinco bolas no gol. Eles três, né? Tá bem disputado. 50% de posse de bola pra cada um. Dois escanteios pro Real e um pro Bilbao. Beleza? Vamos lá no vestiário. Dá aquela palestra lá pro segundo tempo. E... Bora começar o segundo tempo. Vamos pedir aqui uma concentração aqui. Um lance de perigo pro Bilbao aí. Boa, Varane. A Varane afastou bem. Muni aí continua com a bola. Croz roubou. E despacha pra frente. Benzema vai apertar a zaga. Roubou bem a bola o Benzema. Caracara com o goleiro. Bateu colocadinha. Entra. Gol! Gol contra... Inigo Martínez, mano. A bola desviou no Inigo Martínez e foi pro gol, mano. Boa. Dois a zero aí. Um gol contra aí do Atlético de Bilbao. O Nunes deu uma paçocada aí, né, mano? Como diria o Bitfoot. Benzema se aproveitou. Chutou em cima do Martínez e a bola entrou. Boa. Dois a zero o Real aí, mano. Vamos vencendo. Tamo abrindo... Abrimos vantagem aí. No segundo tempo. Vamos lá. Vou pedir aqui pro... Vou pedir mais pro time, né? Vamos pressionar mais um pouco. A Eden Militão tomou o cartão amarelo. 70 minutos fazer uma substituição. Vou tá tirando o Bale, né? O Bale tá bem cansado. Beleza? Vou fazer uma alteração aqui rapidinho. Vamos lá. Vamos tirar o Bale. Vou colocar o Isco, né? Colocar o Isco pro jogo. Tirar o Hazard e colocar o Timon Werner. Timon Werner pra ganhar umas... Um tempo de jogo aí, né? Faz tempo que não joga. Por enquanto só vou fazer essa substituição. Bora voltar pro jogo. Aí mais um lance de perigo aí. Agora o Atlético de Bilbao com ela. Croix roubou ela. Achou bem o Hazard. Benzema. Rames Rodrigues. Mendy cruzou na área pro Bale. Afastou bem a zaga. E lá vem o Atlético de Bilbao no contra-ataque aí com a Duris. A Duris vai carregando. Achou bem o Inaki Williams. Devolveu na Duris. Raul Garcia bateu. Curto a defender. Vamos lá. Fizemos alterações. Beleza. 80 minutos de jogo aí. Tem agora 2x0 pro Real. Gols de Bale e gol contra do Martinez. Beleza. Vamos lá. Lance de perigo aí pro Bilbao. Casemiro roubou bem a bola. Vamos Casemiro. Liga esse contra-ataque. Que devolveu pro Atlético de Bilbao. Beleza. Mas ainda continua o lance aí, né? Deve ser algum lance de perigo. O Bilbao vai tocando a bola aí com o goleiro. Vamos ver aí que o goleiro vai fazer. Lá vem o Benzema apertar o goleiro. Deu um chutão pra frente. Vamos lá. Inaki Williams. Com ela bateu pro gol. Que golaço. Gol. Inaki Williams. Atlético de Bilbao. Segundo gol aí do Inaki Williams aí, mano. Na temporada. E que golaço, hein? Um chutaço aí de fora da área de esquerda, mano. Nada pode fazer o Courtois. Golaço aí do Inaki Williams, mano. 2x1 aí. 4 minutos de acréscimo. Vamos pedir aqui. Ia pedir uma concentração, mas fim de jogo. Vencemos aí o Atlético de Bilbao por 2x1. Né? Vamos aqui no vestiário. Vamos entregar aqui o adjunto. Terminar a conversa. E vamos dar aqui continuidade aqui. Beleza. Esses foram os jogos aí da La Liga por enquanto, galera. O Barcelona venceu com o gol do Messi. O Betis venceu com o gol do Iglesias, né? Nós vencemos o Atlético de Bilbao por 2x1. Nós, por enquanto, somos líderes, né? Do campeonato. Né? E o Valencia ainda tem um jogo contra o Villarreal. Beleza. Vamos aqui ver a caixa de correio. Real Madrid sobe ao topo na La Liga Santander. O melhor jogador em campo foi o... Foi o Naki William, né? Mesmo Atlético de Bilbao perdendo. Ele fez um golaço de fora da área. Beleza. Real Madrid soma 7 jogos sem perder. Vamos jogando bem, né? Se tivermos um empate aqui contra o Valencia. Pela La Liga. Beleza. Galera, já já voltamos aí com o próximo jogo que é clássico, hein? Vamos ver aqui no calendário. Temos um clássico aí, ó. Contra o Atlético de Madrid, hein? Clássico de Madrid aí. Vamos jogar... Eu acho que vamos jogar em casa. É, vamos jogar em casa aí contra o Atlético de... Contra o Atlético de Madrid aí, mano. É isso aí, galerinha. Já já voltamos aí com o próximo jogo aí contra o Atlético de Madrid. E vai ter jogos pelas seleções também. Voltamos, galera, no dia do jogo aqui contra o Atlético de Madrid. Depois de vários jogos aí. De seleções, né? Jogadores indo jogar pelas suas respectivas seleções aí. Teve várias convocações aí do Real. O time vai estar um pouco cansado aí, né? Por causa dos jogos pelas seleções, né? Mas a probabilidade de nós sairmos como vitória é nossa, né? 1,67, né? O Atlético de Madrid é o líder com 32 pontos ganhos. Aí vem a gente segundo com 31 e em terceiro o Barcelona, né? Com 30 pontos, né? Pontos ganhos. É aquele negócio. Se a gente ganhar, nós mantém a liderança. Se nós perder, nós caímos para quarto, para terceiro lugar, né? Se o Barcelona vencer, o Barcelona vai enfrentar o Granada, né? Nós está em uma forma excelente. O Marco Ascensio não vai jogar e nem o Herder Militão está suspenso, né? E lembrando, galera. Então, galera, deixem nos comentários aí se vocês querem ver mais jogos, né? Eu vou fazer esse vídeo com três partidas, né? Se vocês querem para terminar logo a nossa série com o Real Madrid. Se vocês querem cinco jogos, né? Para ir mais rápido a série. Para estar terminando, né? Igual eu falei para vocês aí nesse vídeo, né? Que a gente vai começar uma nova série com o Palermo aí. Com o Palermo da Itália. Vamos jogar na quarta divisão. Aí fica pelo critério de vocês aí. Deixem nos comentários aí se vocês querem com cinco jogos ou continua com três. Está melhor. Beleza? Bora lá? Bora escolher aqui o elenco aqui. Que vai a campo. Está aí. Deixa eu arrumar aqui o Croiz. Colocou o Croiz como construtor recuado, né? Que apoia. Beleza? Está aí. Vamos... É... A nossa zaga. É... Mendy, Ramos, Varane e Cabarral. O nosso goleiro é o Courtois. No meio central é Croiz e Casemiro. Na ponta esquerda é Hazard. E Bayon na direita. É... Rames Rodrigues de meio armador. E Benzema no ataque. É um clássico, né? Contra o... Contra o Atlético de Madrid aí, né? Clássico madrilenho aí. É... Queque Santana versus Simeone. Bora lá, galera. Bora enviar aqui a equipe. E bora lá para o jogo. Vai começar aí o jogo aí, o Atlético de Madrid aí com o Diego Simeone aí de técnico, né? Tem jogadores conhecidos aí como o Morata, o João Félix, né? O Thomas. Bora jogadores conhecidos aí, né? Tem o... Tem o Lemais, tem o Lodi, tem o Carrasco, né? Que voltou aí recentemente para o Atlético de Madrid. E aí... E o Real Madrid vocês já conhecem, né? Benzema, de Hazard, Bayon... Aqueles jogadores conhecidos aí. Bora lá para o vestiário. Pedir aquela marcação automática. Vamos entregar aqui a adjunta, aqui a palestra, terminar e... Bora para o jogo. Real Madrid versus Atlético de Madrid no Santiago Bernabéu. Clássico de Madrid aí, mano. Começa a partida. Para fechar com chave de ouro aí o... O episódio de hoje aí no canal. Vamos lá. Lance de perigo aí. Carvajal vai tocando com o Kroes. Kroes vai... Carregando a bola. Tocou no Casemiro. Casemiro abriu bem para o Carvajal aqui na lateral. Carvajal perde a bola para o Vitolo. Vitolo sai... Dá um chutão às águas do Atlético de Madrid. Fica com o Varane, a sobra. Que recua até Courtois. Courtois acha bem o Mendy. Mendy devolve o Sérgio Ramos. Sérgio Ramos já... Casemiro. Ramos Rodrigues. Kroes. Kroes manda o lançamento para o Bale. Bale escala para o Casemiro. Benzema sobrou no Bale. E está lá. Opa, opa, opa. Parece que não valeu. Impedido. Vai averiguar no VAR. Vamos ver a decisão. Vamos ver se o Bale estava realmente impedido. É... Estava um passo na frente, hein. Goa no lado aí. Está valendo. Impedimento marcado. Bora lá continuar. Mais um lance de perigo aí. Vem o Real Madrid. Casemiro com a bola. Tocou no Carvajal. Que tocou no Casemiro. Devolveu no Kroes. Casemiro. Kroes. Carvajal. Casemiro de novo. Tocou no Carvajal. Casemiro tentou o cruzamento. E lá vem Atlético de Madrid no contra-ataque, hein. João Félix vem conduzindo ela. Passou bem pelo marcador. Está chegando na área. Bateu colocado e curtou a fase da defesa. No momento que começa a chover aqui em Bernabeu. No Santiago Bernabeu. Começou a cair uma chuva. Hazard. Hazard inverte o jogo para o Varane. Carvajal. Achou bem o Bale. Lá vai Bale conduzindo ela. Bateu para o gol. Passa com o perigo. Vamos pedir para o time mostrar uma garra, né. Vamos lá. Casemiro. Kroes. Mendi. Opa! Opa! Parece que o juiz vai marcar pênalti, hein. Ele vai consultar o Var lá. Vamos ver. Vamos ver. O juiz vai lá consultar o Var. Será que foi pênalti, mano? Está dando uma olhada. Vamos ver qual vai ser a decisão do árbitro. Opa! Pênalti assinalado, hein. E é pênalti. Ué. Calma aí. Calma aí. Pênalti. Ah, não. Peraí. Eu ia trocar o cobrador, mas deixa quieto. Eu ia colocar o goleiro. Lá vai o Hazard para a cobrança, hein. Partiu o Hazard. Bateu. Defendeu o Oblak. O Oblak faz uma linda defesa aí no pênalti cobrado pelo Hazard. Mas eu devia ter mudado o cobrador, mano. Eu ia colocar o goleiro. Croce na cobrança de escanteio. A sobra vai ficar com o Varane. E acaba o lance. Lá vem o Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. Tocou no Savic. Savic devolveu um tripier. Thomas. Savic lançou bem. Mendy afasta. Casemiro com ela. Croce inverte o jogo no Bale. Achou bem o Bale. Bale vai conduzindo. Passou fácil. Bateu para o gol. Bateu na trave e foi para fora. Vamos lá. Mais um lance de perigo aí. Boa. Croce domina ela. Tocou bem no Casemiro. Ramiz Rodrigo inverteu o jogo para Mendy. Mendy com ela. Tocou para o gol. E a bola fica com o Oblak. 25 minutos de jogo aí. E 0x0 até agora. O Hazard perdeu um pênalti, né? Vamos pedir mais aí para o time, né, mano? Casemiro tomou o cartão amarelo. Vamos lá. Um minuto de acréscimo aí. 0x0. Nós tivemos mais finalização. Posse de bola está mais para o Atlético de Madrid. Tivemos 5 escanteios, né? Fizemos 9 faltas. Vamos lá no vestiário. Vamos entregar aqui o adjunto. Terminar. Bora lá para o segundo tempo. Tivemos a chance aí de fazer... Abrir o placar, né? Mas o Hazard perdeu o pênalti. Vamos lá. Atlético de Madrid com a bola aí. Com o Trippier. Toca no Savick. Savick dá um bico para frente. A bola fica com o Casemiro. Casemiro vai conduzindo ela. Tocou no Beyer. O Beyer bateu para o gol. Passa com o perigo. Vamos lá. Até que o jogo está indo bem. Kroesk na cobrança. Cabeceia para fora, Sérgio Ramos. 55 minutos de jogo. Até agora, 0x0. Jogo disputado. Jogo bem... Bem acirrado aí, mano. É um clássico, né? Clássico de Madrid. Vamos lá. Atlético de Madrid com a bola. Vão tocando ali com o zagueiro. Savick. Savick recua para o Oblak. Oblak achou bem o Trippier na lateral. Trippier devolveu no Savick. Savick inverteu o jogo. Mas Cavarralba ela. E vem contra-ataque do Real. Acerta só o passe, mano. Bateu para o gol. Passa com o perigo, Cavarral. Vamos lá. 70 minutos de jogo. Até agora, 0x0. 75 minutos de jogo. Eu vou fazer uma alteração aqui. O Hazard, depois que perdeu o pênalti, ele deu uma caída, né, mano? Eu vou tirar o Hazard. Vou colocar o... Colocar o Timo Werner para o jogo. Vou tirar o Ramos Rodrigues e colocar o... O Isco. O Isco ali. Vou tirar o... Vou tirar o Casemiro, que está com o cartão amarelo. E colocar o Lucas Modric. Vamos arrumar aqui a posição do Lucas Modric. Construtor recuado que apoia. Beleza. Confirma. E bora para o jogo. Vamos lá. 83. 87. Parece que vai ficar no 0x0 mesmo, hein? E é isso aí, galera. Fim de jogo. Empatamos com o Atlético de Madrid aqui. Ninguém... Ninguém balançou a rede. O Hazard perdeu um pênalti aí, né? Mas está valendo. Vida que segue. O Atlético de Madrid teve mais posse de bola. Nós tivemos mais finalização. Atlético de Madrid, na verdade, veio para se defender, né? E segurar o resultado. Mas beleza. Vamos aqui no vestiário. Dar aquela palestra. Entregar o adjunto. Terminar. Vamos aqui avançar. Então, galera. Fica pelo critério de vocês. Se vocês quiserem mais partidas, o vídeo, né? O vídeo do... Da nossa saga com o Real Madrid. Deixem nos comentários aí. Vocês colocam... Ah, cinco partidas. Não. Continua com três. Né? Que três está melhor. Porque eu quero terminar... Essa saga, né? Como eu falei para vocês. Eu quero ficar só uma temporada no Real Madrid. E começar a saga com o Palermo, né? Aí eu quero... Pelo menos só jogar uma temporada no Real Madrid. Beleza? Está aí. Os caras querem que eu descanse os jogadores do... Do Real, né? Depois eu faço isso. E é isso aí, galera. Vamos voltar aqui. Vamos dar uma... Uma olhada no calendário. No próximo vídeo aí, nós teremos jogos... Pela UEFA Champions League. Contra o Paris Saint-Germain. Jogaço. No próximo episódio. Temos jogos contra o Sevilha. E... Um clássico. Real Madrid e Barcelona, né? Vamos jogar em casa aí. Contra o Barça, né? No próximo episódio. É isso aí, galera. Obrigado aí pela participação de todos. Tamo junto. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. Deixa aquele like para estar fortalecendo. E brigadão. Tamo junto. E falou. Valeu, galera. É nóis. Tamo junto. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.